E aí, galerinha, beleza? Começando mais um videozinho aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar, vou vlogar como eu sempre faço, tá? Mostrar o que a gente vai fazer durante o dia. Tem bastante coisinha pra acontecer, tá bom? E eu já tô aqui com as crianças, ó, que já tão aqui embaixo bagunçando. O Jordinho tá aqui mexendo com a zisca do papai, ó. Não tem anzol, tá, gente? Só tá corpinho mesmo. O Jordinho, coloca esse peixinho aí, vai. O Apólio vai, então, com o peixinho que o papai vai terminar o vídeo de pesca que ele fez ontem. Ele vai terminar, vai fazer um peixinho agora pra vocês acompanharem no outro canal. E eles tão aqui com o peixe na mão, brincando, como se fosse um brinquedo, é. E a minha cristalzinha maravilhosa, princesa, Tati. Minha princesa tá fazendo seis meses hoje, né? Minha boneca, falei, eu tô fazendo seis meses. Mas no outro vídeo eu vou fazer só dela, relacionado, tá, gente? E o papai foi ali na venda comprar um limãozinho, né, amor? Não, eu peguei um tomatinho holandês. Ah, é? Nossa, esse tomate é foda, chefe. Esse tomate é pícaro. Tô livre. Que isso? Olha aqui. Os nené, sozinhos. Tô livre na vizinha fofoqueira do caramba, véia maldita. Fala mesmo. Fala isso. Falo? Eu tenho que sair com o meu carro. O Chapão já brigou hoje cedo, gente. Vocês não têm noção. No outro bairro que eu morava lá, eu morava no Ouro Branco, eu tretei com três da rua. Os três mais próximos da rua eu tretei. Eu fui pro braço com dois, né? É, fui pro braço com dois e um não veio. Puta porra! E pra mim ir pro braço com alguém aqui é um minuto também, chefe. Não tem esse negócio de assistir minha nega não, entendeu? O que é certo é certo. Eu tenho meu portão, eu quero sair. Só que eu vou sair, tem o quê? Tem um carro na frente. Pode tirar aqui pra mim? Eu preciso sair no meu portão. É. Show de bola. Às vezes tá com pressa, né? Às vezes é urgência. A pessoa tira, beleza, show de bola, agradece. Nem bom dia eu dou, porque a pessoa tá errada. É um erro. Isso é um crime, tá? Isso é um crime. Aí eu saio, volto, boto o carro. Só que eu preciso fazer meus corres diários. Pra que eu vou sair de novo, o mesmo carro voltou pro mesmo lugar. Comecei a passar mal. E isso todos os dias. E eu saio pra pegar o chefinho, faltando 10 minutos. E a pessoa deixa o carro dela em frente, meu portão. Literalmente em frente. E sobe e vai lá pra casa dela, porque ela tem como entrar por lá. Mas ela não entra, ela deixa aqui. Aí eu tenho que sair, eu tenho que ficar buzinando aqui pra buzinar, claro, vai. É, porque aqui é uma avenida, né? Então ela acha que vizinho, ela tem direito. Aí eu tava saindo ali, falo mesmo, tá, chefe? Eu tava saindo ali, aí a véia, no meu portão, aí eu peguei, bim, bim. Aí ela veio lá de cima, né? Abriu o carro. Ela, eu tava ali guardando minhas, sei lá, que ela falou. Falei, é, não é a primeira vez, né, senhora? Ela pegou e falou, nossa. Falei, eu sou meio bravo, né? Falei, é, não é a primeira vez, né, senhora? Ela, nossa, eu sou seu vizinho. Eu falei, eu tô cagando que você é meu vizinho. Eu só quero que você tire o carro. Aí ela pegou, nossa. Saiu com o carro? Não, ela não tirou. Ela, ela entrou dentro do carro, não tirou, saiu, foi lá na venda fofocar. Aqui na frente, caso. É que desgraçado. Falar para as pessoas da venda. É? E você querendo sair do carro. Não, aí eu vi ela, ela falando ali com o povo da venda e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, é, se de repente eu dar uma marretada sem querer ou eu bater nesse carro sem querer, a culpa não vai conhecer o que é um... Eu falei algumas coisas que, obviamente, é palavrão no povo falando. Tá lotada a venda. Será que ela coloca de novo agora? Eu acho que não, tipo assim, não ofendi ela nada. Eu só falei que, se fazer de novo, eu posso bater o carro ali na... É, ela pode. Lógico, você tá querendo sair. O carro tá ali... Tá na minha... Literalmente no meu portão. Tem espaço pra lá, pra cá e pra lá, pois ela bota na frente, não é a primeira vez. Pelo amor de Deus, véi. Ô, só serve pra causar discórdia. Cadê os outros peixes? Eles pegam os peixes? Cadê? Tô brincando, pai. Meu brinquedo. Meu brinquedo, véi. É, os brinquedos deles estão empurrando igual carrinho. Não, não, não. Pra botar no chão, não. Eu tô procurando. Aqui é três. O gato comeu, fala. Esse de verdade. O gato comeu, eles gostam. O gato comeu, eles gostam. Olha essa pipinha que o chefão fez. Lindo, né? Gente, isso aqui, no céu azul. Olha as raviolas. Eu achei que ele tivesse comprado, mas não. Essas raviolas ele fez, gente. Ele fez. Não, ele tem a fitinha, mas daí ele cortou na gilete, né, amor? Na gilete? Fininha. Como que tem essa paciência, gente? Eu não tenho essa paciência, não. É na régua. E tem. No céu azul. Ficou muito top. Você tá só esperando o tempo melhorar, né, amor? Porque tá uma chuva aqui ultimamente. E olha aqui, ó. Os preparos. Três peixinhos que a gente conseguiu recuperar. Um tomatinho. Chepa, esse tomate é foda. Esse tomate é pica. Esse aqui é o tal do tomate holandês. Esse literalmente é o melhor tomate que eu já comi. E ele, você come ou não. Ele não é amargo, ele é meio docinho, né? É, ele não é azedo, né? É. Ó, a gente vai usar... Aqui é tudo no canal de pesca, tá, gente? Depois vocês vão lá no canal de pesca. Vai usar um sal em líquido. É, novidade. Um azeite, alho, poró e limão. É isso, gente. Depois vocês vão ver lá tudo prontinho. A gente degustando. O mesmo aqui, ó. Então vai. Ó. Já manda. Com salzinho é bom, hein? Ó, vou pegar esse aqui meioquinho, ó. Esse aqui que tava durinho. Tá vendo, ó? Aí nós só vem aqui, ó. Assim, ó. Ó. Aí arranca o talinho. Tintinha, o meu não deu. Vira a câmera pra nós. É muito fácil, né? Ó. Tudo. Aham. Não pode morder, não pode morder. Mão demais. Pão com bisnaguinha. O que tem dentro desse pão aí? Pão com bisnaguinha, ó. Pão com Nutella. Agora vem a sobremesa. Vai entender, né? Mulher, mistura tudo. Se vocês misturam tudo também, é porque a chefe mistura tudo. Não gosto. Não como. Eu como porque o corpo pede. Quer dizer, meio que pede. Amor, você acabou de comer três colherzões de Nutella. Não, foi duas. Três, amor. Foi a metade do pão. Mas irritei e enjoei. Pra você ver como que eu sou, né? Agora sal, cara. Se você comer é porque teu corpo já tava pedindo. É. Agora o sal, não. O sal é tudo pra mim. Ah, o sal eu despejo que é na língua. Porque eu acho que eu bebo muita água. Sei lá. Bom, galerinha. Chegamos aqui no mercado pra ver se encontra algumas coisas pro chefinho. Zero lactose. Tem bolachinha, iogurte aqui desse lado. Eu vou dar uma olhada aqui agora pra ver se a gente encontra algo específico pra ele, né, amor? Eu achei um machinque. Cadê? Você não sabe como é um pãozinho japonês? Aí eu peguei um que ele é emendado. Eu quero. Você aperta assim, ó. Aí a hora que você solta, ele volta. É normal, entendeu? Pronto. Resolvido o problema. Quando é bem que você vai pegar você cursa os pãozinhos. É verdade. Jorge, será que vai achar bolinho, bolachinha, essas coisas? Quem quer achar? Bom, já já eu volto com as coisas na mão. Se tiver, a gente vai procurar aqui. Senão vai passar muito tempo gravando pra mostrar pra vocês. Eu achei um aqui, amor, ó. Que dá pra ele. É sem açúcar, sem leite, ó. Dá pra ele comer, tipo, de manhã, de pra escola. Sem leite, sem ovo, sem soja, sem glúten. É isso aqui, geralmente, quando fala sem ovo, sem coisa, eu acho que é tipo assim, pra quem é vegano, né? Respeito muito, inclusive, tá, chefa, mas eu jamais seguiria. Mas respeito muito quem tem a ideia, entendeu? Mas eu não segui. Não tem como, pô. Olha pra mim, olha a barriga. Pô, eu como carne, não tem jeito, mas respeito bastante. Eu também, amor. Então esse aqui, mais. Amor, então, vou pegar um de cada, porque esse daqui é o que tá mais baratinho, amor. Três e pouquinho. Eu sou um atleta, tá falando aqui, ó. É pedra azul esporte. Eu tenho um corpo de atleta, meu. Não tem dessa aí grande, não? Eu queria uma biquetinha dessa grande pra mim. Eu acho que essa tampa é universal. Ah, é? É. Olha que facilidade, bota no base. Vou pôr naquela litraste 4. Sartei de banda. Olha aí. Funciona, tá? Funciona. Tipo assim, a boca fica confortável aqui, né? Tem que cortar bem separadinho. É, bem separadinho. Consegui machar pão grandão, assim, de forma, ó. Sem lactose. É, bisnaguinha que ele gosta, tá lá. É o que ele mais gosta, né? Fruta, biscoitinho, banana, suco natural. Zero laquita, ó. É. Tudo zero lactose. E você tá chorando por quê? Terminamos. Agora estamos indo pra casa. Ah, agora saiu pra fora, né? Vai embora. Nossa, mas o Jordan aí... Ele tá numa fase... Fase. Fases é assim. Vai passar. Ele racha, filho. Olha, ele é fininho. Ô, caiu doce, Diágio. Pai pega. Gosta, né? Nossa. Ah, mas a gente também gosta. É, muito, né? É, amor. Quer nada? Ou só uma pamonha salgada, eu queria. Um cuscuz. Olha, ele racha o bico. É. Bom, galerinha, chegamos em casa e aqui está as coisinhas do chefinho. Tudo separadinho, ó. É, as biscoitinhas dele, né? Wafer, é, brownie, bolachinha de maisena, bolachinha de leite, biscoitinha pra ele comer de manhã, bolacha recheada, é, pãozinha, aqueles bolinhos, né? Na verdade. É, tudo sem lactose. Uma bolachinha aqui, ó. É, chocolate. As frutinhas dele, eu vou guardar tudo agora na geladeira, né? Não só dele, como das crianças também. Bisnaguinha, ele ama bisnaguinha. Eu achei, eu achei que essa aqui não era. Mas é ali, ó. Tá escrito sem lactose. Então eu vou deixar pra ele, porque é mais difícil, né, de encontrar. Pão aqui, ó, de forma. E essas verdurinhas aqui, eu vou colocar na geladeira. O suco também vai pra geladeira. E iogurte, né? O Chapão pegou esse aqui. E essas outras coisas, eu vou colocar tudo numa caixa. Agora eu vou ver se eu acho uma caixa pra colocar aqui. Eu só não consegui achar salgadinho, né? Porque as crianças comem e ele vai olhar, ele vai querer. Mas eu vou procurar depois com mais tempo, em algum lugar específico, aonde tem. Que deve ter. E aí eu vou comprar uns chips, né? Que ele gosta também de comer de vez em quando. Então é isso, gente. E é isso, galerinha. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, que é muito importante, tá? Pro canal, pro vídeo, pra chefa, pra toda a família. E comente bastante, que eu vou estar sempre lendo comentários de vocês, dando aquele coraçãozinho maroto. Eu não quero salsicha, não, amor. E aí? Nossa, amor. Meu Deus, que guela. Nenhuma mulher consegue. Ah, não consegue. Olha ela. E é isso, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau. Tampa, Cristãozinha. Tampa. Vou dar um boizinho nela agora. Tampa. Vai, vai. Tchau. 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 Obrigado.